Eita caraca, como é da hora ser o Robotnik aqui no Mine, mano Que doideira, eu vou poder fazer várias coisas malvadas com todas as pessoas que eu tenho comunicação E olha só esse carro que eu acabei de fazer aqui, mano Olha só, só falta essa peça e mais essa Beleza, e essa, e essa, beleza Pronto, moleque, parece que meu carro tá pronto Ah, não, velho, não tá funcionando, tá sem combustível Tá de sacanagem que eu vou ter que ir no posto abastecer, velho Ah, galera, vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal e compartilha pros seus amigos Pra eles assistirem esses vídeos loucos aqui Com o Sonic, o Robotnik, o Homem-Aranha, a Estelar e essa rapaziada Que vocês já estão ligados, beleza? Mano, que doideira, agora que eu não tenho combustível Será que... Será que eu vou no posto ou será que... Eu já sei o que eu posso fazer Eu vou aproveitar que eu tô com essa skin do Robotnik E eu vou chegar lá na casa da Estelar E eu vou incorporar o vilão É, o vilão, exatamente Vou chegar lá, moleque E eu vou começar a lutar com ela, mano Eu vou... Eu vou entrar numa batalha, quer saber? Eu vou batalhar com ela Ei, de casa! Robotnik na área, moleque Robotnik presente, trazendo pra vocês mais um vídeo Fala, Estelar! Robotnik, o que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui pra te pedir gasolina Eu não tenho gasolina pra você Ah, tá de sacanagem, Estelar Nem pra me dar gasolina você serve, Estelar Não! Ah, e cadê aquele seu... Olha só a sua casa, olha o que eu faço com ela, ó Ó Ah, filho Olha, se você quiser Me paga Para com isso Ah, tá Achei que você não ia nem gritar comigo Achei que você ia simplesmente deixar eu quebrar tudo Sou idiota Ai, ai, ai Caramba, Estelar Ai, Estelar Quer saber? Vou aproveitar que você é uma heroína E tem super força Toma! Robotnik, jamais! Você vencerá dele Porque ele é o ser mais forte, doidona Cadê? Ai Para com isso! Ai, minha bunda! Não pode suir a casa! Sai daqui, Estelar Eu sou muito mais poderoso que você Eu sou o Robotnik E eu construí um carro sofá E um sofocóptero É, exatamente isso Cadê esse carro sofá? Eu vou destruir esse carro sofá Cadê esse carro sofá dele? Ih, ela não mexeu Não mexeu! Eita, agora Essa casa É minha! Ah, eu não vou deixar Vai ter que deixar sem Estelar Saia daqui Sai! Aqui, ó Acredito Essa casa agora é do Robotnik Sai fora, minha filha Ah, não vai dar certo isso Não vou dar certo Eu tampar a casa inteira Vou ter que fazer uma armadilha pra ela É isso aí, moleque Vou aproveitar que eu sou o Robotnik Eu vou fazer uma armadilha super louca Pra Estelar Ela vai ficar presa pra sempre aqui, cara Estelar Vem aqui, Estelar Cadê ele? Cadê ele? Estou nos fundos, estou nos fundos Estelar Toma! Ah! Volta aqui, Estelar Chega aqui Olha só Entra, entra aqui Entra aqui nesse negócio aqui Não vou entrar Eu vou te jogar aqui, então Toma Pronto Já era, Estelar Ah! É, Estelar Agora você está aí para sempre, Estelar Ah! Deixa eu terminar de tampar aqui Eu vou saindo aqui Vai nada, vai nada Ah! Eu tampo mais rápido Porque você sai Eita, eita Sai! Eita Volta aqui Ah! Deu tudo certo O início de um sonho Deu tudo certo E agora eu vou terminar de te prender aqui Ai, acabou minha jaula Estelar agora está aí Você vai ser a minha escrava E vai fazer tudo o que eu quiser Eu vou conseguir voar Você vai ver Em três Dois Um Ah! Ah! Estelar! Ah! Estelar, me dá um... Me bate aqui Basta! Não! Estelar! Ah! Eu estou preso Eu estou preso Alguém me ajuda Estelar! Por favor! Por favor! O qual é difícil Eu vou subir aqui Você vai ver Por favor Alguém me ajuda Ah! Ah! Estelar! Não! Boa! Ah! Yes! Estelar, você fica... Você vai ficar... Você vai ficar sempre aí embaixo Estelar! Você tenta sair Não consegue E eu vou ligar pro seu amigo aqui Estelar Eu quero ver o que ele vai fazer Fica aí quietinha Com esses seus porcos Amigos seus Ha! Ha! Amei! O Sonic tem que me salvar Eu não consegui sair Aquele Robotnik tem sempre Alguma coisa Pra me derrotar Sonic me ajuda Por favor Sonic! Ha! Ha! Agora que tem essa porta Eu quebro ela Ha! Ha! Eu sou doidão Bota essa porta aqui Ha! 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 Eu sou muito mal Eu sou muito mal Eu quebrei a casa dela toda Ha! Uhul! Agora é todo meu, mano Seguinte Agora eu vou dar uma ligadinha pro Sonic Pra ver o que ele vai falar Uhul! Como é bom ser um Super Sonic, mano Caraca Eu já tô me acostumando com essa aparência Pica nova Amarela Muito maneira Ah, ah Quem fez essa invenção aqui? Que doideira, mano Que negócio estranho É um sofá com rodas Será que ele anda? Hum, parece que não tá engrenando Deve tá sem combustível Nossa, mas quem é que fez uma invenção tão extraordinária assim? Quem tem essa inteligência pra criar esse tipo de co... Ah, não Só falta... Tão me ligando aqui no meu celular Robotnik Ah, não, mano Alô! E aí, Sonic Ah, fala aí, Robotnik O que que você quer? Tô aqui com tua mulherzinha Ha, ha, ha Quero ver vir aqui Tchau! Ah, ah Como assim, Robotnik? Ei! Ei! Caraca, velho Eu não tô acreditando Eu vou ter que ir lá ver o que que tá acontecendo agora, velho Eu vou ter que ver Ele... Ele falou que... Será que ele tá aqui na Casa Estelar? Ah, não, mano Quem fez isso com a Casa da Estelar? Ei, Robotnik Fala! Sonic! Ah, cadê a Estelar? Cadê ela? Ah, não, não, não Estelar Estelar, você tá bem? Ai! O Sonic, me ajuda, por favor Caramba, Estelar A Estelar tá até com delay mental Você voltou lá nessa... Já olhando, ela tá mó lenta ali Não tá entendendo nada, né? Ela ficou burra do nada Toma, Robotnik O que você fez com a minha namorada, cara? Toma, eu vou defender a minha família Porque a família, acima de tudo Eu aprendi isso, vendo o Veloz e Furioso Ai! Caramba Você nunca vai ser mais rápido que eu Toma, Robotnik Ai, caramba, caramba Ninguém derrota o Sonic assim Muito mais o arco inimigo dele Robotnikzinho Eita É só de bradinha É só de bradinha É só capa nele É só capa Brinqueira peludo Vambora Toma Ei, Robotnik Eita Ó, ó, ó Ó o coxinha, ó o coxinha, ó o coxinha Tá entendendo nada Tá entendendo nada Vambora, vambora, vambora Eita Vou te derrotar Vou te derrotar 3, 2, 1 E super soco sônico Opa É Ah! Eu desmembrei ele todo Que doideira, cara Não era pra ter sido tão forte o super soco sônico, velho Mas parece que foi mais forte do que normalmente é Olha a cabeça dele Vou chamar a Estelar pra ver isso Ei, Estelar Estelazinha Vou tentar te salvar agora, meu amor Calma, eu vou te achar uma picareta Calma Tenho que achar uma picareta Ai, caramba Que doideira é essa? Que doideira é essa? Ué, ele não tava aqui? Ele tava por aqui? Hum, será que esse Robotnik tem nono robôs dentro da sua roupa Que fazem com que ele se mexa enquanto morre? Ah, não faço ideia, não faço ideia Só sei quem roube o Robotnik Agora você está preso em nome da lei Alô, é da polícia? Então, é porque eu tenho um vilão aqui pra vocês levarem pra CCDPI Ah, beleza, beleza Tá vindo com o camburão Ok, pode trazer Aqui é o Sonic Valeu, abraço Depois eu te dou o teu autógrafo lá Tamo junto, é nóis Valeu Eita Beleza, mano Conseguimos mais uma vez salvar a vida da Estelar do crime Ei, 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 ei Ei, Estelar, e aí? Calma aí Eu vou tentar te salvar aqui, velho Mas eu vou precisar de algum Já sei, eu posso tentar fazer uma escavação aqui Já que eu sou um oriço Ok Deixa eu fazer Ai, me tire daqui Porque eu não quero ficar aqui mais, não Relaxa, Estelar Relaxa Eu nem consigo usar meus poderes O que esse Robotnik tem? Ele é chato, né, Estelar? Eu também não gosto muito dele, não Vou ser bem sincero pra você Mas olha, eu tô conseguindo te salvar aqui, Estelar Vou conseguir Eita Pode vir, pode vir, Estelar Conseguimos Meu herói Meu herói É isso, Estelar Estou feliz, muito feliz agora Ai, que bom Me dá um abraço aqui Aqui, olha só isso aqui Olha só o que aconteceu com ele Eu acho que eu dei um soco na perna dele Olha só, Estelar Eu tô lembrado Olha a perna dele Na perna dele Olha lá, olha a perna Parece um rabinho, velho Que mandou me deixar lá presa Agora eu dei as pernas presas É isso aí Agora os policiais já estão vindo a caminho aqui Pra pegar ele e levar pra DP, beleza? Ai, perfeito, Sonic Sem você, quem eu seria? Poxa vida Aqui, Estelar Toma pra você Oh, que lindo É isso aí, então, Estelar De nada por ter te salvado Muito obrigada mesmo De coração Tá Tchau Falou Falou Caraca, moleque Eu salvei mais uma vez A vida da Estelar Que está Aí sim, assim que é bom, cara Eu adoro salvar a vida das pessoas Porque eu sou o herói Eu sou o Super Sonic E você também Ah, então deixe seu like Inscreva-se no canal E ative a sineta Tchau Tchau